Marcelinho Beckler, estamos aqui para nos ajudar no bingo, né? Eu achei que a gente ia esperar uns 40 anos pra isso, mas cá estamos, né? Os nossos 30, 40 de idade jogando bingo com o que a gente deveria conhecer, que é o futebol internacional. E esse jogo aqui, cara, basicamente, pelo que eu entendi, a gente tem cerca de 40 jogadores que o jogo nos dará pra gente encaixar em cada um desses 16 itens da cartela do bingo. E aí a gente vai ter que se virar com as opções que aparecerem e encaixá-las devidamente, sem errar. Ou seja, ficamos velho, jogar bingo, e eu acho que uma boa forma de você se referir a um velho é falar velho, ficamos velho, cheio de dúvidas e com a possibilidade muito grande no meio de falar, eu não entendo disso aqui não, quem sabe eu, Eduardo, do levantar e ir embora, completo desprezo, e depois dormir em qualquer lugar aqui, sem encostar. Eu tô sentindo falta do feijão, né? Eu jogava bingo com feijão. E eu também tô sentindo falta de ver um frango, que é o prêmio que você vai ganhar. Tem um amigo que ganhou um porco. Que isso? Vivo? Levou o porco, é, levou pra casa. Olha só. O Vogel, o Vitor Vogel, do Vogelizando a História, já contou essa história excelente. É o Baby? O porquinho atrapalhado? Virou um churrasco delicioso. Ah. Vamos lá. Vamos começar, então. Ai, 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 ai. A gente se ajuda, né? Não é um contra o outro, então vamos. O primeiro nome é o Kylian Mbappé. Onde é que você quer colocar o Mbappé? Então, a gente pode colocar em qualquer uma dessas aí que eles se encaixam, né? No Paris Saint-Germain. No artilheiro da Copa. Ah, vamos de artilheiro de Copa, né? Melhor, né? Porque aí acho que fica mais... O quanto mais específico, melhor a gente encaixar logo, né? Sim. Porque depois pode ser que não apareça um outro artilheiro de Copa e aí ferrou, né? E aí vai ter jogador de PSG pra caramba. Espero eu, né? Nessa lista. O Carlos Vela, além de mexicano, tem alguma coisa aí? Não, acho que dentro dessas aqui... Ah, mexicano. Eu acho que só mexicano, né? Vamos lá. Então. Cristiano Ronaldo. Pô, vai aparecer mais gente campeão de Champions, né? Então. Eu colocaria no artilheiro da Liga Italiana. Do Italiano. Até porque se aparecer tiro imóvel, ainda tem uma lázio pra sobrar. É verdade. Eric Abidal. Lyon, né? Lyon. Melhor do que Guardiola, né? Cara, o Lisandro. Não tem nada aí. Tem? Lisandro jogou no... Assim, pode repetir. Casinho ou Lyon já tá preenchido? Já tá preenchido. Lisandro Martinez. Eu acho que não tem nada pra ele, não. Então, mas vai ter jogador que não vai entrar? Aí pula? Eu acho que a gente tem que pular. Eu acho que é isso. Tá bom. Tá. Ó, já usamos o México. E eu não sei por onde ele passou. Sei que ele tava no Ajax, tá agora no West Ham, mas acho que não tem mais nada pra colocar. Vamos pular, né? Só se fosse um Olímpico de Marseille aí, mas diria que não. É, eu também acho que não. Ah, olha o nosso querido Capitão América aí. Então, Dóximo ou Estados Unidos? Rapaz. Eu acho que não vai aparecer outro americano, não, hein? Tá bom. Então vamos direto, ó. Marcos Eduardo? Quem é? Quem é? É esse... É o inglês do Sporting? Ou é outro Edwards? O inglês do Sporting? O que não interessa, porque não tem nada aí que possa encaixar. Ah, se for inglês do Sporting também não vai servir pra nada aqui, né? É, então vamos pular. Só não sei se ele tenha passado pela base do Manchester City em algum momento. Ah, ele passou. Eu acho que ele... Mas aí eu não sei se conta, né? Ah. Não sei se conta a base? Aí, ó. Não falou que não apareceu outro americano? Apareceu. Então agora não tem o que fazer. Tem que pular o Mackenzie, né? Não tem mais nada. É. Já pulou muitos, hein? Pois é. Ah, aí pronto. Pronto o quê? É, campeão da Champions. Foi treinado pelo Guardiola. É. Pô, mas assim, vai aparecer mais jogadores treinados pelo Guardiola. E também mais jogadores. É. Sei que de qual? Vamos de Guardiola, vamos de Guardiola. Vamos de Guardiola, é mais específico. Tatsuba. Zagueiro do Leverkusen. Não sei se ele já passou pelo futebol da Turquia. Acho que não. Mas aí eu acho que é só nacionalidade turca. Ah, tá. Bom, eu acho que ele não é nem turco nem polonês. Pode pular. Aí, ó. Temos o nosso campeão. Já preencho logo. Aí, ó. Você falou dele? Falei que ia ter um Tiremobile. Nada pro Rice. Nada. Buffon. PSG. PSG. Olimpique, hein? Olimpique, é verdade. Ele jogou no Olimpique? Ele está lá, Fred. Tá que tá. Ele tá que tá, né? Bom saber. Vamos de Olimpique. Caramba, o Gilardino? Não, ele não jogou no Atlético de Madrid, não jogou no Dortmund e ele não é polonês. Kefren. Outro, Tchurran? Eu vou pular. É. Aí, o nosso turco. Xalianovu, Turquia. Vamos. Aí, Cidane. Com Agüero City. Agüero. Ó. Milan Barros é romeno. E... Ah, mas se jogou no Dortmund, hein? Diria que não. É tcheco. Falei romeno. Que era romeno, era um outro que era muito doido. Eu acho que pula. Acho que ele não jogou no Dortmund, não. Mele que pulou nisso. Ou Iarzaba ou nada. Pode pular. Eu tenho uma dúvida. O que seria Play Wild Card? É uma boa pergunta. Ah. Ah... Ah... Isso é bom saber, hein? A gente poderia ter usado o Aubameyang para Borussia Dortmund e... Sim, porque depois se aparecesse só um de outro, você desmarca, né? Isso. Tá. Então tá bom. Vamos saber. Vamos pular o Govú. Pode pular o Govú. O Diarrá também não jogou. O Diarrá também não jogou. O Diarrá. Acho que não jogou no Dortmund. No Atlético de Madrid, não. Jogou no Real Madrid. Tem mais 17 jogadores ainda. Ah, vai chegar. Ah, pronto. O Witzel, o Atlético de Madrid ou o Dortmund. E aí, vamos jogar Wild Card? Vamos. Pra garantir? Vamos. Então vai. Pronto. Boa. Agora esperar um sueco. Diogo Jota, não. Pode ir pulando. Luiz Alberto era lá. Luiz Alberto. Mas já foi. Polonês. Espera. Aí, ó. Peraí, peraí, peraí. Aí, ó. Ibra. Não, porque aí a gente vai ter que completar o Dortmund ou o Atlético de Madrid. Ou será que ele completou os dois? Não, completou os dois. Ah, então pronto. Achava que depois ia ter que trocar. Não, conseguimos. Pronto. Ganhamos? Ganhamos o porco. Pô, aí sim. Vai ter o rasco. É, muito feliz. Bingo! Ah, é verdade. Bingo! Que vai ser o nome do porco.